Você já parou pra pensar em como um psicopata se comporta? Ou ainda, já passou pela sua cabeça que você mesmo pode ser um psicopata e não faz ideia disso? As características de alguém com esse distúrbio são inúmeras, mas tem aqueles traços que são comuns a todos que desenvolvem sinais de psicopatia ao longo da vida. O importante de saber quais são é que se você cruzar com um psicopata por aí, vai perceber que deve fugir dessa pessoa bem rápido. Por outro lado, isso pode te ajudar a ter mais conhecimento sobre si mesmo e tirar a dúvida sobre ser um psicopata de verdade ou não. Você é manipulador? Conta muitas mentiras? É impulsivo? Então, vem com a gente que vamos te contar agora os 6 sinais que indicam que alguém é um psicopata. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Indiferente Os especialistas descrevem os psicopatas como sendo pessoas insensíveis e com uma extrema falta de empatia. Basicamente, quem desenvolve o distúrbio de personalidade dissocial não se importa e não tem nenhuma preocupação com o sentimento dos outros. O mais interessante é que alguns desses especialistas acreditam que a extrema indiferença dos psicopatas está ligada à biologia dessas pessoas, algo que faz parte da natureza delas. Por exemplo, o instinto que a gente tem de proteger e cuidar dos outros vem das nossas emoções. Por isso, faz todo sentido que os psicopatas não tenham empatia alguma, porque neles existe uma deficiência entre as conexões cerebrais que são responsáveis pelas emoções. Em outras palavras, a própria biologia não contribuiu para que um psicopata desenvolvesse suas relações interpessoais. Essa falta de conexão faz com que eles não sejam muito bons na tarefa de detectar emoções faciais, como o medo, por exemplo. Número 2. Não se envolve emocionalmente Se biologicamente os psicopatas têm dificuldades em compreender emoções alheias, imagina assimilar e lidar com as suas próprias emoções. Não parece nada fácil, né? Assim como sociopatas, os psicopatas mostram uma falta de emoção extrema e dificilmente você verá algum envergonhado, constrangido ou sentindo qualquer tipo de culpa. A impressão que dá é que eles são seres de outro planeta, né? Isso porque ainda nem falamos sobre o fato deles não sentirem medo. Imagina o seguinte, você está sentado participando de uma experiência que aplica leves choques elétricos no seu braço. Imaginou? Agora, pensa comigo. Uma pessoa considerada mentalmente normal, quando colocada em risco ou em qualquer situação experimental, onde ela sabe que vai sentir dor, terá o seu sistema de alerta cerebral ativado, certo? A prova disso é a suadeira que dá quando a gente está nervoso ou ansioso com alguma coisa. Por outro lado, o cérebro de indivíduos psicopatas com ligações emocionais deficientes manifesta pouca reação de medo. Então, eles se manteriam controlados, calmos e frios, mesmo em situações de perigo. Número 3, mentiroso patológico. Talvez o sinal mais conhecido de um psicopata seja a sua mentira patológica. A gente não está falando de pequenas omissões que acabamos fazendo vez ou outra, mas sim sobre necessidade de mentir sobre todo e qualquer aspecto da vida e da rotina. Os psicopatas mentem o tempo inteiro para disfarçar a sua personalidade e seus comportamentos antissociais. Eles mentem em seu próprio nome, inventam que trabalham com determinada coisa, criam histórias totalmente fantasiosas sobre situações e pessoas. É uma tendência que todas essas mentiras sirvam para inflar o ego dos psicopatas e passar uma ideia de poder. Tudo se resume ao desejo de enganar os outros para lucrar ou simplesmente para satisfação pessoal. Número 4, muito confiante. Quanto mais um psicopata consegue enganar as pessoas e esconder a verdadeira personalidade, mais confiantes eles ficam. É como se eles se empoderassem de vaidade sobre levar vantagem em cima dos outros. Número 5, atenção seletiva. A maioria dos seres humanos costuma executar uma tarefa sem deixar de prestar atenção ou responder aos estímulos que estão ao seu redor. Nós conseguimos alterar os nossos reflexos e respostas, mesmo que nossa atenção esteja centrada em determinada atividade. Por outro lado, os psicopatas têm a tendência de serem mais concentrados em uma única tarefa e esquecem que existe todo um mundo ao seu redor. Funciona mais ou menos desse jeito. O nosso cérebro possui dois tipos de atenção. Uma delas fica quietinha na nossa mente, trabalhando o tempo todo para que a gente consiga resolver tudo o que aparece na nossa frente inconscientemente. Essa é chamada de atenção inferior. Já a outra atenção, a superior, só é ativada de acordo com as nossas decisões. Por exemplo, você decide que vai se concentrar durante um episódio da sua série favorita. Agora, o mais interessante sobre essa atenção inferior é que ela funciona além do nosso consciente. É algo que vem naturalmente, sem que você perceba o que está fazendo, mas só até algo inesperado acontecer. Quando acontece alguma coisa que você não estava esperando, essa atenção inferior, involuntária e automática toma conta da sua sinapse cerebral, causando em você uma resposta tão rápida quanto possível. É como se você estivesse distraído no semáforo e uma buzina te faz perceber que o sinal já ficou verde. E é aí que está o problema dos psicopatas, porque existe um delay nessas respostas involuntárias, fazendo com que a sua atenção seja mais consciente do que intuitiva. Outra característica de quem é diagnosticado como alguém psicopata é a extrema intolerância à frustração. Geralmente, a reação diante de situações frustrantes é a agressividade, que pode acabar em violência física se houver alguém por perto. Sem falar que, além de colocar a culpa do que deu errado em outras pessoas, os psicopatas não conseguem planejar metas de vida para o futuro. Ou seja, sem planejamento, as chances de qualquer coisa dar errado são enormes, que no caso, pode desencadear um episódio de raiva e agressividade extrema. Bônus! Teste! Você é um psicopata? Depois de tanto falar, a gente não ia te deixar terminar o vídeo sem um teste para saber se você, ou alguém que você conhece, é mesmo um psicopata, né? Esse teste foi bolado pelo Dr. Robert Hare, que é especialista em identificar e tratar psicopatas. E, com certeza, vai te dar uma boa ideia do seu nível de psicopatia. Vamos lá? São perguntas muito rápidas e tudo o que você precisa fazer é classificar cada uma delas com os números 0, 1 ou 2. Só que é importante lembrar de uma coisa. Coloque 0 se achar que a pergunta não tem nada a ver com você. Coloque 1 se você acha que a pergunta se parece um pouco com o seu jeito. E, por fim, coloque 2 se achar que a questão tem tudo a ver com você. Entendido? Vai anotando aí para somar os pontos no final, ok? Então, vamos começar. Você está sempre saindo, ficando ou namorando com alguém diferente? Você é sempre insensível com as pessoas? Você costuma manipular os outros? Você já foi preso ou cometeu algum crime? Você é muito egocêntrico e está sempre falando de si mesmo? Você tem problemas em assumir responsabilidades? Você é impulsivo? Para você, não é fácil se envolver emocionalmente com as outras pessoas? Você não costuma sentir culpa ou vergonha? Você é muito confiante e se garante em qualquer situação? Você é uma pessoa de excessos? E aí, anotou os números de acordo com a sua personalidade? Agora, é só somar todos os pontos que você fez. A lógica é a seguinte. Quanto mais pontos você fizer, mais próximo de ser um verdadeiro psicopata você estará. Se quiser saber ainda mais, a gente vai deixar o link aqui embaixo com o teste completo. Combinado? Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.